Voltamos, então, pessoal, para a segunda parte da nossa aula. A primeira parte, então, quem estiver assistindo no YouTube já, caiu direto nesse vídeo aqui. Corre lá assistir a primeira parte. A primeira parte nós fizemos toda a revisão do Excel. A gente trabalhou ali fazendo algumas tabelas ali, enfim, criando algumas coisas ali na primeira parte. Deu até solução. Então, quem não assistiu, corre lá assistir a primeira parte, tá, pessoal? O link para quem está assistindo agora no YouTube eu mandei lá no grupo do WhatsApp. Então, no grupo do WhatsApp tem o link da aula número 1 e tem o link da aula número 2. Ou procura aqui, se você está no YouTube, procura aqui no canal mesmo do YouTube, que vocês vão achar lá em Informática, segunda-feira, 19h, parte 1, Informática, segunda-feira, 19h, parte 2. Tá bom? Então, vocês vão conseguir localizar aí as duas partes da nossa aula de hoje. Beleza, pessoal? Então, a nossa aula hoje vai ser dividida em duas partes, tá? Por conta aí, né? Na verdade, sempre é assim, né? Algumas vezes o aplicativo permite a gente se estender aí por uma hora, uma hora e meia sem parar. E às vezes ele só permite 40 minutos, né? Foi o caso que aconteceu hoje, ele permitiu somente 40 minutos. Então, ele, quando dá o tempo, ele se encerra, né? A gente tem que criar um novo link lá, uma nova aula. A gente sempre está mandando no grupo, tá? Pessoal, quem não estiver assistindo as aulas ao vivo, pessoal, peço que vocês assistam. Está contando presença, está contando participação, pessoal. E hoje em dia, as coisas estão bem complicadas, né? As empresas aí estão demitindo funcionários, empresas falindo, fechando, né? Por conta dessa pandemia aí. E, pessoal, e quem vai se destacar é quem está estudando, é quem está buscando conhecimento. Então, vamos lá, pessoal. Vamos assistir as aulas presenciais. Desculpa, as aulas ao vivo. Vamos assistir quando a gente não pode ter as aulas presenciais, tá? As aulas são bem bacanas. Bom, é isso que você está assistindo, tá, pessoal? Só que assim, quando você faz a aula ao vivo aqui junto comigo, você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas, de perguntar, de falar alguma coisa a respeito do conteúdo que você acha interessante. Então, assim, você tem a oportunidade de estar colocando mais coisas, beleza, pessoal? Então, participem, façam a aula ao vivo, tá? Nossa aula é toda segunda-feira das 7 horas até as 9 horas ali, tá? Das 19 horas pra frente. E a gente faz a aula, eu passo o conteúdo teórico pra vocês, que é esse aqui do vídeo, depois a gente encerra o vídeo, tá? E eu fico com vocês aqui até as 21 horas pra vocês fazerem a parte prática do conteúdo. Então, não deixem de fazer, tá? Busquem aí uma maneira aí de vocês poderem estar assistindo. Professor, mas eu não estou assistindo porque eu não tenho computador em casa. Então, vamos fazer o seguinte. Se você não tem computador em casa, no grupo da secretaria tem o WhatsApp da moça aqui da secretaria. Desculpa, no grupo do WhatsApp da Jumper, tá? Estou me confundindo tudo aqui. No grupo nosso do WhatsApp tem o número da secretaria aqui da escola. Faz o seguinte. Pega o teu WhatsApp lá e manda uma mensagem pro pessoal aqui da secretaria. Fala assim, olha, pessoal, eu não tenho computador em casa, mas eu quero fazer as aulas, quero fazer as atividades. Eu posso ir aí? Eu tenho certeza que o pessoal vai achar um horário bacana, que você possa vir, tá? Pra você fazer a sua aula, beleza? Então, vem até a escola, faz a sua aula aqui, tá bom, pessoal? A turma de vocês hoje, na segunda-feira, não tem nenhum aluno. Então, assim, a maioria tem computador em casa. Então, assim, se você não tem, vem, tá? E você pode ficar aqui acompanhando a aula. Eu estou dando aula, eu estou aqui sentado, você pode sentar. A gente não vai poder ficar tão próximo, porém, você pode sentar no computador aqui do meu lado, um pouco mais distante aqui e me acompanhar ou me ouvir, tá, pessoal? Quando os alunos vêm aqui, normalmente eu viro a tela do meu computador, aqui que eu estou usando, daí o aluno consegue ver o que eu estou fazendo. Então, tudo pra poder fazer com que você aprenda, que você continue aí tendo um conhecimento, tá bom? Então, não deixe de assistir. Se não tem computador em casa, vem aqui pra Jumper, que a gente vai dar um jeito pra você, beleza? E quem tem computador em casa, melhor ainda faz aí no conforto da sua casa. Professor, eu tenho computador, mas meu computador não tem o Excel, não tem o PowerPoint. Traz pra mim, traz pra mim que eu resolvo pra você, eu instalo eles ali pra você. Eu só não quero que você fique sem estudar, que você fique sem... que você fique sem aprender, beleza? Então, vem pra cá que a gente ajuda vocês, tá bom? Então, a segunda parte da nossa aula vai ser na página 153, aula de número 31, beleza? Página 153, aula de número 31, a segunda parte da nossa aula. Beleza, pessoal? Deixa eu olhar aqui se tem alguém entrando aqui, ó. Tá? Segunda parte da nossa aula. Tá? A nossa aula de hoje, pessoal, então, o nosso conteúdo de hoje é sobre o Microsoft PowerPoint, tá? Em específico, o que o livro fala, o 2010. Professora, eu tenho um mais novo. Não tem problema, usa o que você tem aí que dá tudo certo, beleza? Pra nós iniciarmos, temos que saber como que abre o PowerPoint, né? Então, não é diferente do Excel, tá? Clicamos na teclinha Windows, beleza? Clicamos na teclinha Windows aqui, ó. Olha aqui, ó. Teclinha Windows aqui, 100%. Clicamos nela, tá? E escrevemos Power. P-O-W-E-R. Vamos ver se aparece. Olha aqui, já apareceu. Microsoft PowerPoint 2010. Vamos clicar nele ali, ó. Vou puxar o meu... Vou me puxar aqui pro outro lado, tá? Vou ficar me puxando aqui. Pra não atrapalhar. Então, Microsoft PowerPoint 2010. Eu vou falar um pouquinho dessa ferramenta. Se vocês quiserem acompanhar o que eu estou falando, está na página 153, tá bom? Eu vou dar uma resumida legal nisso aqui, tá? Eu não vou ler isso daqui, senão vocês vão dormir aí do outro lado. E não é o meu intuito que vocês durmam. Deixa eu só pegar um negocinho aqui, pessoal. Sobe rapidinho. Aqui. Beleza. Então, não é o meu intuito que vocês durmam aí. Então, eu vou falar bem rapidinho. Pessoal, PowerPoint. Programinha criado pela Microsoft. Microsoft PowerPoint está aqui em cima o nome, ó. Olha aqui, ó. Ih, não vai aparecer. Aqui, ó. Microsoft PowerPoint está aqui em cima o nome, beleza? Programinha criado pela empresa Microsoft, tá? A empresa Microsoft criou esse programa. Assim como também criou o Excel, o Word, entre outros aí que a gente vai conhecer no decorrer aí das nossas aulas, beleza? Ele é um programinha que foi feito especialmente, tá? Especialmente para a criação de slides. Professor, o que é um slide? Um slide, pessoal. Um slide é esse quadrado branco aqui, ó. Tá? É dentro do slide, pessoal, que acontece toda a nossa magia, tá? Que a gente vai aprender daqui pra frente, tá? Então, depois vocês vão entender bem, vão fixar bem o que é um slide. Mas, por enquanto, é esse quadradinho branco. Vocês podem ver que aqui, ó, tem duas partes, né? Tem essa parte mais cinza aqui, né? E tem a parte do quadrado branco, tá bom? Então, o slide é só a parte do quadradinho branco. E esse outro quadradinho, professor, esse aqui é o que representa esse aqui, tá? Então, aqui, quando a gente criar mais slides, olha aqui, ó. Vai aparecendo aqui, tá bom? Olha aqui, ó. Vai aparecendo aqui, beleza? Então, pessoal, eles foram... O PowerPoint, ele foi criado, então, pela Microsoft, tá? E era especialmente feito para criação de slides, tá? Só que quando ele foi criado, pessoal, era muito, mas muito caro poder fazer uma apresentação de slides, tá? Ele era muito caro. Uma apresentação super... Deixa eu ver aqui se tem alguma parte pra vocês poderem me acompanhar que fala isso. Eu não lembro se tem alguma parte aqui que fala. Aqui, ó. Último parágrafo. O slide é cada uma das telas geradas pelo PowerPoint, tá? O slide é equivalente à antiga transparência de acetato. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem pra vocês verem aqui. Vamos ver se eu acho aqui uma transparência de acetato. Olha aqui, ó. Então, antigamente, pessoal, eles usavam aqui, ó, projetores, tá? Era basicamente assim que eram feitos os slides, tá? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Olha aqui, ó. Existiam os projetores, olha aqui, ó. Uma lente aqui que tinha imagem, tá? Então, ele projetava em uma parede branca, alguma coisa assim, tá, pessoal? Uma parede branca, ele projetava em um... A gente colocava lá uma cortina, alguma coisa assim, tá? E o PowerPoint, tá? Na época, né, era uma outra... Era uma outra máquina, tá, pessoal? Era uma máquina que era muito maior, né? Era os... Como é que é o nome? Retroprojetores aqui. Deixa eu achar aqui, ó. Eu fiz uma... Retroprojetores. Vamos ver aqui se nós achamos uma foto aqui. Olha aqui, ó. Era os retroprojetores, né? Olha aqui, ó. Achamos a foto aqui, ó. Então, era assim mais ou menos, olha aqui, ó. Tá? Tinha a imagem aqui embaixo. Ele fazia a leitura da imagem e passava pra lá. Só que isso aqui, pessoal, era muito caro. Não era pra qualquer um ficar fazendo uma apresentação de slide aí e sair mostrando pros outros que nem a gente faz hoje em dia. E que se você quiser, você pega o teu computador agora, monta alguma coisa e mostra pra alguém. Era muito complicado. Olha o tamanho da máquina aqui na imagem. Olha o tamanho da máquina, tá? Então, era uma coisa enorme, pessoal. Parecia uma impressora, né? Era essa máquina aqui, ó. Hoje em dia a gente nem consegue mais... A gente nem consegue mais encontrar, né? Dificilmente a gente vai achar uma máquina dessa por aí, né? Então, também tinha outra forma, tá, pessoal? Através das películas especiais de fotografia, tá? Mas daí já não era bem uma apresentação de PowerPoint. Não era uma apresentação específica aí de slides. Mas também funcionava, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali. Também conheci. Era um processo mais caro, mas que dava bons resultados, tá? Então, pra fazer uma apresentação com essa câmera, era um aparelho chamado projetor de slides, né? Vamos ver se tem aqui um pra nós. Vamos ver se tem um aqui. Olha aqui, ó. Também tinha esse aparelhinho aqui, né? Então, que você colocava ali pequenas partículas ali de fotografias, né? E ele acabava fazendo a leitura e mandando para o... Olha aqui, ó. Tinha várias imagenzinhas. Ele fazia a leitura e mandava para o nosso... Para a nossa tela lá, enfim, pessoal. Para onde estava virado o projetor, beleza? Então, PowerPoint. Isso daqui, tá? Então, com o tempo foi se atualizando, né? A Apple, eles tentaram criar um aplicativo parecido, tá, pessoal? Eles tentaram criar um aplicativo bem parecido com o PowerPoint, que é o Keynote. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagenzinha aqui do Keynote. Ele é parecido, em partes, assim, tá? Se você for mexer nele, ele é um pouco diferente, assim. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele, tá? Ele não é como o PowerPoint, né? Ele é bem... Olha aqui, ó. Mas ele lembra muito o PowerPoint. Na época, a Apple, eles criaram o Keynote com o objetivo, né? De confrontar ali, de bater de frente com o PowerPoint recém-criado pela Microsoft. Porém, não foi de tanto sucesso, né? Não obteve tanto sucesso. Tanto que hoje, se você quer fazer uma apresentação no PowerPoint, o Keynote consegue reproduzir essa apresentação, né? Por exemplo, se eu tenho um computador aqui, e o meu computador é um computador com Windows, né? Eu vou lá e faço a apresentação dos slides aqui. Deu chego aí, na casa de vocês aí, pra mostrar a apresentação. O computador de vocês é da Apple. O computador da Apple não tem PowerPoint. Tem o Keynote. Então, vocês vão falar, poxa, professor, não vamos conseguir ver. Então, mas, felizmente, daí eles acabaram fazendo ali uma parceria. E hoje, em dias, as apresentações de PowerPoint rodam no Keynote também, tá? Tá aí, pessoal. Começou a ter as versões, né? Essa versão aqui que eu tô utilizando é a versão 2010, tá? Existem versões mais novas, tá, pessoal? Existem versões aí 2013, 2016 e 2019, tá? Existem versões mais novas aí, beleza? A que a gente tá utilizando aqui é a 2010, que tem no nosso livro, tá? Então, eu vou passar pra vocês aqui algumas coisinhas que tem ali na página 154, tá? Não vamos demorar tanto. Vou passar pra vocês algumas coisas da página 154, tá? E daí vocês vão anotando aí, vão riscando o livro de vocês pra depois a gente fazer os dois exercícios da página 155. Daí vocês vão fazer os dois exercícios e me mandar uma foto comprovando, assim, a presença de vocês, tá bom? Então, aqui em cima, pessoal, nós temos a barrinha de acesso rápido, né? Que são as guias, beleza? Principalmente a guia arquivo, né? Que é onde a gente salva, tá? Pessoal, é muito parecido com o Excel. A maioria das guias, ó. Página inicial, inserir, tá? Muito parecido com o Excel. Aqui embaixo, eu acho bem legal, ó. Aqui embaixo, olha aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. As anotações, eu vou seguir mais ou menos o que o livro tá mostrando ali, ó. Aqui nessas anotações, pessoal, imagina que você tá aqui sentado, tá? Ou está em pé, sei lá. E você tem uma TV atrás aqui, tá? Então, você tá lá no fundo de uma sala. E tem uma TV lá na frente que as pessoas estão olhando a TV e você tá atrás das pessoas, certo? E você está falando sobre a apresentação. Então, as pessoas estão lá olhando, né? E você tá falando sobre a apresentação. Aqui embaixo, ó. Clique para adicionar uma anotação. Clique para adicionar anotações. Você consegue escrever aqui embaixo, ó, tá? Você consegue escrever aqui embaixo e você depois consegue ler essas anotações aí, beleza? Tá? Na hora que você tá apresentando, ó. Beleza, pessoal? Então, você cria anotações aqui, ó. Imagina lá que você criou um slide aqui. Então, você pode escrever coisa aqui para a pessoa que vai apresentar, por exemplo. Então, é falar sobre tal coisa. Não esquecer de falar sobre tal coisa, tá? Então, vocês podem colocar lembretes aqui embaixo, anotações, tá bom? Pessoal, que vão auxiliar vocês, tá bom? Então, barra de acesso rápido, utilizado para acessar alguns comandos rapidamente, como salvar. Tá? Barrinha de acesso rápido aqui, ó. Salvar. Deixa eu só olhar aqui que o Otávio tá entrando aqui na nossa aula. Tá? 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 Então, nós temos aqui, ó, nossa barrinha de acesso rápido aqui, que é o arquivo, né? Vai ter para você salvar, salvar como, fechar, enfim. A gente vai ter uma aula que a gente vai conhecer bem ao pé da letra cada uma dessas funções aqui. Beleza, pessoal? Barra de títulos, tá? Aqui em cima, ó, barrinha de título. Olha aqui, ó. O título ainda é Apresentação 1, Microsoft PowerPoint. A partir do momento que eu salvar esse documento aqui, tá? Ele já muda o nome. Então, não vai ser mais Apresentação 1. Vai ser o nome que eu designar a essa apresentação. Por exemplo, se eu salvar lá como Aula de Informática, aqui vai ser alterado o nome, tá? A partir deste momento, o nome aqui é Aula de Informática e não mais Apresentação 1. Beleza, pessoal? Então, isso daqui é onde a gente vai localizar o nome da nossa apresentação. Beleza? Aqui daí temos as guias, né? Que nós chamamos de guias, tá? Deixa eu diminuir aqui de cima aqui. As guias, beleza? Que nós chamamos de guias, tá? Essas guias aqui, pessoal, elas guardam as ferramentas, tá, pessoal? Nós podemos chamar de barra de menus ou guias. Eu tenho o costume de chamar de guias desde a faculdade, professores, sempre chamando de guias, né? E a gente acabou salvando na nossa mente dessa maneira. Porém, o nome correto seria barra de menus, tá bom? Mas, tranquilamente, qualquer um dos dois não está errado, ok? Então, nós temos aqui a nossa barra de menus, tá bom? Então, aqui, pessoal, ficam nossos slides. Olha aqui, ó. Todos os slides que você for criando, eles vão ficando aqui, ó. Nesse espaço aqui, tá? Se eu for criando novos slides, olha aqui, ó. Vão ficando todos nesse espaço aí, beleza? Barra de formatação, pessoal. O que é a barrinha de formatação? Então, aqui, a nossa barrinha de formatação. Onde a gente consegue, tá? Editar aqui, ó. Editar a letra, tá? Colocar negrito, itálico, sublinhado, aumentar, diminuir o tamanho da letra, enfim, tá bom? Então, essa é a nossa barrinha de formatação, tá bom? Nossa barra de formatação, beleza? Barrinha aí que a gente vai usar. Hoje a gente não vai se aprofundar tanto no Excel, tá, pessoal? A gente vai conhecê-lo um pouco, beleza? A gente vai conhecer. Na próxima aula a gente vai se aprofundar, conhecer as guias aí, tá? Pra vocês entenderem melhor, beleza? Então, hoje a gente vai... A gente vai conhecer um pouco do Excel, mas a parte, assim, teórica, tá? A gente não vai se aprofundar nele, não vai criar nada. Tá? Beleza, pessoal? Então, temos também a nossa barrinha de status, né? Então, o que nos permite, tá, ver aqui a questão, tá? Nós temos aqui embaixo, né? O meu aqui tá bem ruim de ver, pessoal, tá? Exibe informações úteis como número de slide, tema e idioma, né? Então, nossa barrinha de aqui embaixo, tá bom? Deixa eu ver aqui, se agora vocês vão conseguir ver. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. O meu olhado é isso daqui, ó. Olha aqui, ó. Daí ele fica na frente. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas... Eu tenho algumas ferramentas que eu uso pra gravar e daí ele fica... Essas coisas aqui embaixo, tá? Mas a barrinha é aqui, tá? Barrinha de status, olha aqui, ó. Ele mostra quantos slides temos. O tema, tá? E o idioma aqui embaixo, beleza? Então, a nossa barrinha aqui de status. Visualização. Vamos olhar aqui, ó. Suas várias opções permite alterar o modo normal. Seria aqui, ó. Tá? Visualização seria aqui, beleza? Olha aqui, ó. Eu posso alterar os modos, tá? Eu tô nesse modo aqui, eu posso ir para esse. Tá? Se eu tivesse mais, ó, mais slides, tá? Ele iria até o final, ia começar embaixo, ó, tá? Tem o formato de livro, tá bom? Então, também posso utilizá-lo assim, tá? Daí vai ficar maior. E temos o último aqui, ó. Então, o último aqui embaixo, que é esse aqui, que é apresentar, tá? Pessoal, normalmente a gente clica nele para apresentar. Então, ó. Normal, classificação de slide, modo de exibição de leitura, tá? E apresentação aqui. Ou a tecla F5, beleza? Essa teclinha aqui, ó. A teclinha F5. Tanto uma quanto a outra, nos permite fazer a apresentação do slide, tá? Se eu apertar um F5, também abre. E se eu apertar aqui embaixo, também abre. Beleza? Então, qualquer uma das teclinhas aí, me permite... Qualquer uma das funções aí, me permite apresentar o meu slide. E daí, aqui temos o zoom, né? Olha aqui, ó. Normalmente, o slide, ele fica em 70%, tá, pessoal? Normalmente, ele fica em 70%, tá? Mas você pode aumentar. Porém, se deixar em 100%, fica muito ruim de trabalhar. Tá? O aconselhável é 70%. Mais do que isso, não fica legal, ó. Ele já corta. E menos do que isso, fica muito pequeno, tá? O 70% é o tamanho ideal para a gente trabalhar aí. Beleza, pessoal? Então, o PowerPoint, ele é basicamente isso daqui que eu passei para vocês, tá? Ele é um programinha bem básico, tá? Onde a gente vai poder criar slides, apresentações, a gente vai poder criar várias coisas. Aqui, eu vou mostrar um exemplo aqui de algo que eu criei no PowerPoint. Deixa eu só ver onde que eu guardei aqui. Tá? Aqui, deixa eu ver se tá aqui, ó. Não. Deixa eu ver onde eu guardei aqui. Vou excluir também, não sei lá. Não está aqui. Quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu fiz com uma turminha, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Olha que legal. Eu criei dentro do PowerPoint. A gente vai poder fazer também, tá? É um jogo, olha aqui, ó. É um jogo da memória, ó. Olha aqui, ó. Cadê a banana? Errei. Então, se eu errei, eu aperto um xzinho. Olha aqui, ó. Então, maçã, onde que tá? Errei, aperto no xzinho. Tá? Olha aqui. Ah, mas eu sei lá onde que tá. Então, eu posso abrir quantas eu quiser, porém... Vamos ver se eu consigo aqui. Então, a gente vai poder criar coisas desse tipo. Olha aqui, ó. Acertei, clico na bolinha, daí ele tampa de verde. Tá bom? Então, assim eu vou fazendo, tá, pessoal? Então, olha aí. Isso daqui, ó. A gente criou dentro do PowerPoint. Olha que legal. A gente acabou criando dentro do próprio PowerPoint. Olha aqui, ó. Tá? A gente criou dentro desse aplicativo aí. Beleza? Então, eu vou ensinar vocês aí a criar tudo isso daqui no decorrer das aulas. Aí vocês vão aprender. Eu fiz esse daqui. Deixa eu ver, acho que dos kids aqui, deixa eu ver se eu fiz também alguma coisa. Olha aqui, não. Não vou ter mais o outro aqui. Tá? Mas, enfim, pessoal. Então, a gente vai aprender a criar essas atividades aí, essas coisinhas dentro do nosso PowerPoint. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Tá, pessoal? Então, a gente vai conseguir criar isso daí. De exercício, pessoal, pra vocês fazerem aí pra essa semana, vai ficar somente na página 155, exercício 1 e 2. Somente esses dois exercícios aí, tá? Somente o exercício 1 e 2 da página 155, tá bom? Quem não conseguiu fazer os exercícios do Excel aí, ficou aí pra trás, pessoal, façam no decorrer dessa semana e me enviem, pessoal. Me enviem pelo menos uma foto do exercício. Se você não tem como fazer na sua casa, vem na escola. Faz aqui. Bom? Vem aqui na escola, converse aqui com o pessoal da secretaria. E aqui, ó. Tá? Eles vão... Dá pra você mandar uma mensagem antes, né? Pra eu também não perder a viagem. Mas, vem aqui na escola que eles vão estar deixando um horário pra você aí, pra você poder fazer a sua aula, tá, pessoal? Porque é importante vocês fazerem a aula de vocês, de vocês participarem, tá? Então, venham aqui na escola, se não tiver o computador em casa, e façam a aula, tá? Então, vai ficar somente os dois exercícios ali que eu passei pra vocês, diferente a aula, beleza, pessoal? Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp, me chamem no Facebook, que eu ajudo vocês, tá? Se vocês quiserem vir fazer a aula no momento que eu estou aqui, pra talvez tirar alguma dúvida, alguma coisa, me mandem uma mensagem lá, que eu passo certinho os horários que eu estou aqui na escola pra vocês, tá? Que vocês podem vir aqui daí, beleza, pessoal? Forte abraço a todos vocês, até a próxima aula, fiquem ligadinhos lá no grupo que eu vou mandando os links lá, tá? Até a próxima aula aí, tchau, tchau, pessoal. Vou encerrando aqui. Tchau, 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 tchau.